Salve galera da Croc Games, estamos novamente para mais um vídeo, eu sou o Crocs e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último episódio que foi restaurar o Memorial Estela 2, então já vai deixando o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos postar, eu estou voltando aqui para a cidade depois de enfrentar o boss lá, para quem não viu vai ficar aí o cardzinho para ver a luta contra o boss, nós temos que fazer o seguinte aqui, nesse episódio eu vou ter que ir lá para o Sumerad de Ruins, tá galera, então eu vou vir aqui treinar o Niko né, treinar o Niko para poder aumentar o poder do Sasha, olha que maravilha, no caso eles já estavam treinando tá, então só tinha que vir aqui para falar com ele para o Sasha digievoluir, ele digievoluiu para Shashenka, Shashenka, acho que é assim mesmo que se pronuncia, enfim, agora ele está forte o suficiente para poder ir dar continuidade ao jogo, tá galera, se você não vir aqui o jogo não vai dar continuidade, agora nós vamos para a Sumerad de Ruins, a gente só vai encontrar aquele lugarzinho lá, é coisa rápida, tá galera, esse episódio hoje é bem rapidinho, porque depois tem muita coisa para a gente estar vendo, então eu vou cortar aqui rapidinho, ó, show, chegando aqui em High Road Plains, eu tentei ir pelo pântano né, mas não dá, porque tá fechado lá no pântano, então não tem jeito, tem que vir por aqui, tá, e tem um negocinho aqui meu amigo, que eu fiquei um tempão para descobrir, é, eu não tá ligado aí, eu fiquei tentando entrar, né, achar a entrada, eu sabia por onde que é entrada, pelo mapa, porém não conseguia chegar, porém não conseguia chegar, porque tem um negócio para fazer aqui, eu não sabia, mas depois de muito procurar, né, por isso que tá de noite, né, eu tava de dia, agora ficou de noite, e eu, é, descobri, ó, tô tentando dar um negócio para o meu, o meu Crocs Monk aqui, mas ele não, 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 não acende, então vambora, vamos tentar aí, deixa eu ver aqui, eu vou dar um incentivo a ele, aí garotão, caiu o negócio aqui, se você incentivar aquilo ali, caiu, se você dá expor que ele sobe, ó, deixa eu ver, é isso mesmo, ó, fazendo o que falam com ele por mim, fica puto comigo, não tem problema não, então vambora, né, vamos lá pro, pro lugar que a gente tem que ir, deixa eu, deixa eu ir aqui, ó, é aqui, eu tô aqui pertinho, show, chegamos aqui galera, não dá pra atravessar ali, ó, não dá pra atravessar essa água ali, entendeu, ó, não dá, não dá, hein, quase que sim, eita, batalha, não tem jeito, tá cabelo grandinho aqui, tem que batalhar comigo, mas o meu Crocs Monk tá muito forte, né, pessoalmente, eu já fiz quase metade do PV dele, tem os poderes aí, né, eu queria que o Digimon Luís ficasse mais forte, mas é difícil, cara, pra manter o Digimon aqui vivo, é muito complicado, tá, se ele morrer, você perde o coraçãozinho, e do nada, seu Digimon pode morrer, não sei porque, às vezes pode morrer, tá, ainda não, não descobriu porquê, ó, é, mas do nada ele vai lá e morre, eu achei, eu tenho uma hora que morreu porque ele tava, é, envenenado, aí morreu, não sabia que tava envenenado, não fala nada, eu não sei, é muito, muito fora, sem informação, então a gente tem que atravessar esse lugarzinho, não consigo andar na água, ó, não consigo onde tá até aquela, aquela, aquela pantera cor-de-roda ali, ó, não consigo não, aí você tem que falar com ele, que é o Shumon, aí ele vai falar que anda na água e tudo mais pra pá pá, e eu tenho que fazer um teste, e qual é o teste? É encarar ele, meu amigo, vou ter que encarar ele aí pra poder passar, tá, se você for vir, se você vir aqui com o seu Digimon, é, fraco, não adianta porque ele é muito forte, tá galera, então tem que vir pelo menos aí, nesse, nesse grau aí de PV e de MP, tá, de 2000 PV, isso vai fazer um dano legal, ó, beleza, da minha crítica agora, especial Nova Blast, toma, 1200 Nova Blast, olha o tanto de dano que eu terei dele já, né, maravilha, rapidinho já batalha, vou descascar ele, Eita, minha plancada, ele jogou uma pele em mim, Pantera, Pantera cor-de-rosa do Paraguai, né, olha só que parece, parece ela, essa é a Pantera cor-de-rosa com isso tudo com o Mickey, demonhado, né, coisa esquisita, aqueles bichinhos, tem um, tem um, tem um, um joguinho que tem um bonequinho desse, né, esquisito pra caramba, que dá suco, toma, foi com ele, Léo, tô, aí meu, meu XPzinho, maravilha, né, eu ganhei bastante XP, barra da sua, toda hora ganha atributos, né, você faz uma batalha e ganha atributos, show, ó, ele se cansa e vai me, vai me dar uma magia aqui agora, vai fazer um buff em mim, sabe o que ele vai fazer, e vai programar, né, me reprograma ali, ó, reprograma meus pés ali, e me dá a parada de andar na água, tá, galera, e sim eu consigo atravessar essa bagaça aqui, ó, ó, maravilha, ele voltou pra Falecite, vai ter alguma coisa no Falecite também, vai andar essa bagacinha aqui, ó, agora eu consigo atravessar essa água, tá vendo, maravilha, né, coisa simples, né, como o cara não consegue atravessar a água, olha só, tão, tão profundo que é, tem até fio de eletricidade caindo na água do poste ali, mas o cara não toma choque, é, né, esse aqui no Cateruco está dormindo, né, deve querer alguma coisa, mas eu nem vou ver, não, vou direto ao que interessa, né, pra nosso gameplay, que é chegar aqui, que foi difícil pra caramba, a Somoridade Ruim, daí eu estou me esperando aqui, né, A Mirei fica me esperando Nessa região E nós vamos começar A investigar Porém, né galera, eu vou deixar aí Para o próximo episódio Para a gente poder estar investigando Essa Submered Ruim, né, uma ruína Submergida, né Acho que é isso a pronúncia Enfim, então, no próximo episódio Nós vamos já investigar essa área aí, beleza Tamo junto, é nóis A Crocs Games, até o próximo episódio Valeu E aí E aí